Oi, galera! Aqui é a Maíra e hoje eu vim responder a tag Livros Não Lidos. Como é sempre bom te dar uma checada na pilha de Livros Não Lidos pra tomar vergonha na cara e parar de comprar livro, eu resolvi, então, responder essa tag. São sete perguntinhas, muito rapidinhas, então vamos a ela. A primeira pergunta é livro mais antigo na estante e eu acho que é o Caçador de Pipas. Na verdade, eu nem comprei esse livro, esse aqui foi doado, perguntaram se eu queria e eu quis, só que até hoje eu não tô me enrolando a cara pra ler, eu já peguei ele, acho que eu já coloquei ele na minha TBR do mês umas duas vezes e não li, mas eu continuo com vontade de ler, então, em algum momento eu vou lê-lo. Segunda pergunta, livro comprado por Impulso? E, gente, é muito raro eu comprar um livro por Impulso. Impulso pra mim é, tipo, um livro que eu não faço ideia do que é, mas fui lá e comprei. Eu geralmente sei muito bem o que eu quero, eu só compro da minha wishlist que eu fico lá, tudo bem que eu atualizo, eu vivo adicionando coisas na minha wishlist, mas o wishlist tem mais de 100 livros lá na Amazon, então eu tento sempre só comprar o que já tá ali, eu checo se isso parece tão bom e etc. Então é muito raro eu comprar alguma coisa que eu não sei nada a respeito. Mas aconteceu isso uma vez que foi Wintertown, eu comprei esse livro já faz uns dois anos, eu sinceramente não sabia nada, eu sabia que estava no inverno e isso aí eu comprei no Book Outlet, ele tava muito barato, eu acho que ele foi, sei lá, dois dólares e eu fiquei tipo, uau, que massa, vou comprar. Eu mal tinha muito livro de capa dura em inglês naquela época, então eu achei super barato, vale a pena, comprei e assim, eu não sabia nada. E eu comecei agora a fuçar nele antes de gravar e, gente, eu descobri que o título de todos os capítulos é o nome de música dos Beatles. Eu fiquei tipo, what? Eu comecei a ler, eu falei, ah, esse é o nome da música dos Beatles, né? Aí eu fiquei, não, são todos mesmo e achei isso muito legal. E ele ainda tem ilustrações, ele tem tipo umas partes que é tipo quadrinho, assim, ó. Então, se a pessoa realmente não sabe nada sobre o livro, então é normal ficar mofando, né? Pelo menos pra mim, tipo, eu tenho um livro que, por que eu compro esse livro? Não sei ainda do que se trata a história, por que eu vou ter vontade de ler? Então é por isso que eu geralmente não como puro impulso. Mas agora que eu sei do que se trata, dois anos depois, fiquei interessada. Então olha só, que bom, como eu falei, é bom remexer na pilha de livros não lido. Terceira pergunta, livro que você ganhou e não estava na sua lista de desejados? Tem alguns que eu ganhei, de alguns inscritos que me mandaram e que eu li, gostei, outros que eu não li ainda, mas de não lidos. Acho que o mais recente foi esse aqui que eu ganhei da Globo, quando eu, enfim, fui lá. Não sabia o que você estava, eu descobri lendo aqui atrás e tal, não estava na minha lista também. E eu achei interessante, mas eu não sei se é uma coisa que eu vou querer ler agora. Tô pensando ainda, não decidi. Quarta pergunta, livro que você se arrependeu de ter comprado? E, gente, eu só vou saber se eu me arrependi de ter comprado depois que eu ler. Não tem nenhum livro não lido que eu me arrependi de ter comprado. Como eu falei, eu cuido bem pra o que eu vou gastar o meu dinheiro, né? Então agora olhando assim, talvez depois de ler aí eu me arrependo, mas olhando assim não tem nenhum. Quinta pergunta, um livro muito desejado, mas que quando você comprou, quando você adquiriu, você perdeu a vontade de ler, e esse é o Pilares da Terra, do Quem For Ler. Eu não comprei esse livro, eu ganhei também da editora, só que foi um perrengue tão grande por causa desse livro que eu não tô me empolgando pra lê-lo muito, assim. Ele é um livro bem grande, então assim, estou um pouco sem paciência para ler esse livro. Mas eu quero ler, eu sei que é uma obra importante, então em algum momento eu vou pegá-lo pra ler. Seja pergunta, livro que você tem vergonha de não ter lido, e eu já respondi isso algumas vezes em outras tags, que é Jane Eyre, principalmente porque esse livro aqui é muito grande, eu quero muito ler, mas toda vez que eu vejo esse calhamaço aqui eu fico, ai meu Deus, vou ler outro livrinho. Eu não sei se eu consigo ler ele ainda esse ano, acho difícil, vamos ver talvez em dezembro, talvez. Mas, shame on me. A sétima pergunta é a quantidade de livros não lidos na estante. Eu geralmente não deixo passar de um número de 70 livros não lidos, eu tento manter, assim, uma limitação até física de livros, mas por causa do All About King, como vocês podem ver no meu último call, eu tive que exceder aí, enfim, comprei vários livros dele que eu tô lendo aí durante os meses, então estourei a minha cota aí de livros não lidos, então eu tô com 91 livros não lidos. Como eu ainda tenho muito livro do Sven King pra ler até outubro, então acho que até lá, se eu segurar as compras, eu vou segurar, eu dou uma diminuída aí nessa TBR. Eu vi essa tag no canal do Paulo, eu vou deixar linkado o vídeo dele, eu não sei quem criou, quem traduziu, vou ver se eu acho, vou também deixar na caixa de descrição. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Me contem nos comentários quais livros estão parados no sustante. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.